Oi, eu sou o Gru. E eu sou a Ju. Hoje é diferente, eu tô com um clima de felicidade. Por quê, amor? Porque, gente, nesse vídeo vocês já estão percebendo que não tem animação. Mas a gente vai reagir às animações que a gente dubla e a gente vai escolher as nossas preferidas. Vão ser várias que a gente vai escolher. Na verdade, a gente vai escolher do início e do final também pra gente ver a nossa evolução que a gente teve. Porque vocês não sabem, a gente grava há muito tempo e hoje é o especial de quê, amor? De 300 mil inscritos. E apesar de a gente já ter uns 340 e pouco, ainda 300. Então vamos fazer esse especial pra vocês. Mas antes de começar, a gente precisa comemorar. Eu vou comemorar 300 mil inscritos comendo uma uvinha, amor. Que legal. Quer comer uma uvinha também? Não, legal. Eu vou comer uma uvinha pra comemorar e pra agradecer todo mundo que se inscreveu no canal. A gente agradece de coração e pensa que vocês vão comer uma uvinha também. Vamos começar esse vídeo? Vamos começar a reagir? Gente, eu tô com medo. A gente vai reagir às primeiras animações e às primeiras animações. Gente, se você acompanha a gente desde o início, que eu acho que é muito provável que não, mas eu acho que sim, mas vocês vão descobrir como que eram os primórdios desse canal, né amor? É, é que assim, gente. Na verdade, lá no início a gente não fazia vídeos de animação. A gente só jogava Minecraft, igual vários canais de Minecraft. Até que um dia o Buu teve uma ideia que era de dublar o Alex e o Steve. E, gente, a gente vai começar essa jornada, essa retrospectiva da jornada especial de 300 mil inscritos, começando pelo vídeo. Primeira animação nossa, amor. Nossa primeira animação que foi a Alex e o Steve. Pula! Nossa primeira dublagem. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos começar, gente. Ai, eu tô com medo, amor. Pode ir? Vai lá, vai lá, vai lá. Foi. Tudo bem, as cinco maçãs eu vou fazer por duas esmeraldas. A qualidade lá em cima. É, é muito boa. Você pode deixar as esmeraldas ali no cantinho quando eu vou pegar a tua comida. Eu nem tive a coragem de fazer um... Ah, não, eu não duplei ela. E eu pareço uma criança falando ali. Um, dois, três, quatro... E olha o ruidão que tá atrás. E cinco! Restaurante. Espera, cadê o dinheiro? Agora, amor? É agora que chega a minha mesa de dinheiro. Enquanto isso, foi só eu falando com um personagem de inglês ali ainda. Você não pode nos dizer o que fazer. Sim, você nunca vai nos pegar vivos. É muito ruim, gente. É, não dá. É muito ruim. E além disso, o que eu ia falar? Gente, nessas primeiras animações, nossa, eu tinha muita, muita, muita vergonha de dublar. Tipo, essa primeira animação, a gente se matava de rir olhando um pro outro. Era muito ruim. Era muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Daí a gente viu o resultado final, a gente até gostava, mas hoje em dia acho que a gente não gosta tanto. Não, é eu... Vocês viram que o áudio tá, tipo, super estourado, a dublagem ruim, mas tudo bem. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. A gente vai evoluir agora. Agora a gente vai pra qual vídeo, amor? Agora, gente, a gente vai dar, tipo, um salto quântico. Tipo, vai lá muito tempo. Quase, acho que mais de um ano. Eu acho que é um ano, gente. É, um ano mais ou menos. E a gente começou a dublar Five Nights at Freddy's, que é muito legal, só que na versão do Minecraft. Então, o canal original, que é o Xamination, eles fazem, na verdade, tipo, o Five Nights no Minecraft. E é muito legal. E a gente vai assistir o vídeo, que é o primeiro que a Circles Baby aparece. E depois só Circles Baby, porque todo mundo gostou de Circles Baby, e aí a gente teve que fazer um monte de Circles Baby, né, amor? É isso aí. E qual que é a nota que você deu pro vídeo anterior, de qualidade? Você gostou? Não, eu dou uns quatro. Quatro? Cara, eu dou três. Agora a gente vai evoluir, vamos ver se a gente dá uma nota melhor. Vamos ver. No três. Um, dois, três. Três. Vocês gostam da gente cantando? Isso é uma coisa que a gente tá pensando, né? Não, não. Eu acho que tem que ser sincero. Esse começo não tá bom. Escuta que tá bom. Olha que legal. Olha como tá dançante. Foi. Fred. Foxy. Chica. Bonnie. Vamos se dividir. Vamos se dividir. Vamos se dividir. Juntos se dividir. Juntos se dividir. Juntos se dividir. Juntos se dividir. Ó. Agora. Chegou a hora. Não, agora é a dola de Portugal. Episódio de hoje, Circles Baby vs. O Fred. Ó o Bambi. Essa é a minha parte favorita. Quem será que vai conhecer? Eu acho que me de um frágil. Em suas ordens. Deixa comigo. Opa, 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 opa. Vamos com calma aí, Foxy. Por favor. Foxy, você não pode ser tão rude. Deixa comigo. Ahem. Olha só, eu quero saber. Gente, nesses poucos segundos que a gente assistiu, vocês já conseguem perceber duas diferenças, eu acho. Qual que é? Qual que é? Pode tentar adivinhar as duas diferenças? Adivinhar as duas. Tá, eu acho que as diferenças são qualidade do som, tá muito boa, tá gostoso de ouvir, tá legal, tá muito, muito, muito bom e eu acho que a percepção de cada personagem tá muito boa, cada personagem parece único. Tá, você acertou uma, mas é uma coisa... Qual que eu acertei? Você acertou a questão do nosso áudio. O áudio melhorou bastante porque a gente aprendeu a usar tanto o programa quanto o nosso microfone, que a primeira animação a gente usou, tipo, o microfone de headset bem ruim. Era bem ruim, daí a gente evoluiu, a gente tem um microfodão massa, assim, gigante. É, a gente tem um microfone bom agora e a segunda que eu ia falar é a nossa dublagem mesmo. Melhorou. Porque é até parecido com o que você falou, tipo, a nossa dublagem tá muito mais confiante. É, eu acho que tá muito mais parecido com o personagem, eu acho que tá uma coisa no qual que fica bom, o outro não fica, o outro parece, sei lá, uma voz por cima, essa não parece uma voz por cima porque tem uma entonação, eu acredito. É, a gente melhorou na nossa atuação. É, a gente também melhorou na atuação. Claro, a gente ficou um ano fazendo só animação, então se a gente piorasse... Não foi um ano só fazendo animação. A gente começou a mudar nosso canal pra animação, eu acho que foi em dezembro do ano passado ou em janeiro desse ano. Janeiro desse ano, porque eu lembro. Antes a gente ainda dividia, a gente jogando, a gente jogava Minecraft, a gente jogava Roblox e no meio disso tinha algumas animações. Só que a gente começou a ver que o pessoal gostou mais das animações do que a gente. É, tipo, os vídeos das animações tinham muito mais views que a gente jogando, então a gente pensou, vamos fazer animação, é o que o pessoal gosta, né, então ficou aí. Vamos embora? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Oi. E aí é você, senhora. Eu sou a Circles, baby. Como você entrou naquela caixa? Basicamente, eu encontrei a caixa, eu entrei na caixa. Uau! O que foi, Bonnie? Ah, e só uma coisa pra falar pra vocês também. A voz da Chica não tem efeito, não. Não tem. Eu sou eu que faço. É, eu já vi vários comentários do pessoal comentando, falando, ah, o efeito que a voz da Chica, quem que faz a Chica, o Hulk tá fazendo a Chica? Não, não sou eu, não, é a Ju mesmo. Nem tem como ser você, fazer a Chica. Não sei, eu já vi algo do outro lado da Chica também, falei, mas não tô não, pô. É, e muita gente fala assim, ah, vocês colocam um efeito na voz da Chica, tira o efeito. De todos os personagens, de todos os personagens que apareceu aqui, tanto o Foxy, o Bonnie, todo mundo, são eu que faço, nenhum deles tem nada de... Mentira. Não, só no Bonnie. É... Só no Bonnie tem um pouco de edição pra ele parecer um pouco diferente, mas os outros é tudo natural. É isso aí. E as outras animações que a gente vai ver também, a maioria é tudo natural, nossa. É, é muito raro a gente colocar efeito na nossa voz. É, vambora? Uau, mas como que você come dessa caixa? Foi muito fácil. Não, sério? Sim, eu só entrei. Uuuuuh. Oi, querida, meu nome é Fred, eu tava na parede, não sei se você viu. O que você quer com a gente? Ah, é que eu e minha última gang meio que... Hum, não tá dando certo. Ah, então o pessoal enviou eles pra lá? Aham. Ah, ou será que é ela que saiu? Ou eles não gostaram dela? Agora que eu tô entendendo. Eu acho que eles tiraram ela da câncer. Não, não é porque ele fala assim, acho que ela não vai voltar. Ah, então eu acho que ela fugiu. Eu acho que ela fugiu. Eu acho que ela não gostava desse pessoal aqui. Não, o mais engraçado, gente, é que a Balora, ela já apareceu em vários episódios. E eu nunca tinha reconhecido ela, tipo, pra mim era sempre uma personagem animatória. E aí eu sempre dublava ela com uma voz diferente, porque eu não lembrava da Balora. Cada episódio é uma voz diferente. É uma voz diferente da Balora. Aí agora que, acho que foi do deles, que eles são uma praia. Eu fiz uma voz meio, tipo, de mulher adulta pra ela. Aí agora eu tô começando a dublar ela só com aquela voz. Mas os vídeos antigos, antes desse vídeo, vocês vão ver que cada vídeo ela tem uma voz diferente. Bora. A gente tava preparando o nosso dia. Uh, eu amo ajudar. Por favor, deixa. Ah, bem, eu não sei se uma mão a mais seria bom. Sim. Ótimo. Agora é hora de uma pequena inspeção. Vamos, gente. Não, a Sarkozy já chega se metendo em tudo, né? Ela nem foi convidada e disse, vamos fazer uma inspeção aqui. Que bocuda, tudo. E o Fred já ficou meio doidinho ali. Ele já ficou bravo? Vocês viram? Quê? Ó, e se você ficar olhando no Foxy, o Foxy tá muito caidinho por ela. A maioria do episódio, vocês já percebeu isso? Não. A afeição dele, ele tá. Desde na hora que ele chega, ele tá com uma afeição que ele gostou dela, sabia? Mas no vídeo inteiro ele fala outras coisas. Não, o Foxy. Não o Fred. Ah, tá. O Foxy, ó. Veja o olhar dele quando ele fala com ela. Já me diz tudo sobre o estado desse lugar. É muito claro que a pizzeria Fazbear precisa de uma transformação. Sim. Ei, calma, pessoal. Vamos conversar um pouquinho antes? Pessoal. Esse episódio ficou muito dó do Fred. Dá uma dose. Porque tudo descobre a Sarkoal do vídeo desse vídeo. Tipo, ele foi ignorado por tal. Olha lá quem chegou. E tipo, nesse episódio, ela começa sendo super boazinha, super amiga de todos. E depois ela vira... Ah, mas eu fiquei com uma dozinha deles. Principalmente do Fred, amor. Mas é que dá muita dó. Porque ela começa sendo a... Mas depois, tipo... É que agora... Reformou o apartamento dela. Tudo tá começando. Ó, virou a pensarinha da Sarkoal do Big. E eu ia ficar muito triste. Aí ela tá de boa com todo mundo. Tá, tipo, conquistando pra dominar o lugar. E ainda deu o camiseta dela. É, é isso que eu tô... Ela tá conquistando. E foi assim que o dedo... E vocês perceberam uma coisa, pessoal. Tem muitas partes dos nossos vídeos que a gente também não dublou. Ah, é verdade. Tipo, essa parte a gente não dublou da risada. Mas hoje em dia, nos vídeos mais novos, a gente tá tentando fazer praticamente tudo. É verdade. O que tem voz, a gente dublou. Só quando é muito difícil. Tipo, uma risada muito difícil. Ou uma cantoria. Uma coisa assim que a gente não consegue fazer. A gente não faz. Ou quando o personagem é muito parecido. Se você já assistiu o Blocks Buddies, tem um personagem amarelinho. E ele tem uma voz original muito parecida com o que eu faço. E daí as risadas são parecidas. Sei, sei. E o Fred é um muito parado na cabeça dela. Você é muito bom. Aham. Uh, a comida chegou. Eu vou lá pegar. E já volto. Pô, eles estão na pizzaria e pedem comida. Eles fazem pizzaria. Ah, eles pedem que a pizzaria. Onde você tava? Eu vou ouvir. Cara, você perdeu uma grande história. Que camisas são essas? Foi a CB que deu pra gente. A CB. Quem é a CB? Foi o apelido que a gente deu pra ser Cosmine. Legal, né? Vocês não acham que ela tá sendo meio estranha? Como assim? Bem, eu não sei se vocês estão percebendo. Mas ela tá colocando a cara dela em tudo. E daí? Você tá falando isso só porque não é a sua cara. Aham. Não. Eu só tô avisando. Não tô com inveja. Circus Baby tá fazendo tudo pra ela. E somente pra ela. Bom, nós estamos nos divertindo muito com ela por aqui. E... Foi embora. Foi embora. Meu Deus. E o pessoal tudo é pra contra o Fred. Sim. Quem que é McDonald's? Não, não. Ela nem fez a pizza. Ela, tipo, dominou a pizzaria e comprou a comida fora. Que desordem. É que agora ainda, tipo, tá todo mundo amigo dela. Mas a partir de agora, o pessoal vai ver quem ela é de verdade. É verdade. Entendeu? Ó. Ele vai ficar tristão agora. Ó, agora essa cena dá pra ver que ele tá apaixonado por ela. Hum, entendi, entendi. Vamos ver. Olha só. A gente tem que começar a voltar a vender as pelucinhas. Aí tá dando puxar uma soma. Não, prefiro minhas bonequinhas. Não, eu acho que... Não é ainda puxando as fulturas. É que tá tudo da Sarah Goldberg. Ele quer vender as pelucinhas do Fazbear. E, tipo, tá tudo dela. E é para você. E ela começando a ser mal. É. Olha, vai vestir ele dela. Eu não vou colocar isso. Você vai sim. Tadinho. Eu tô muito pronta pra fazer muitas pizzas. O que você acha, CB? É... Olha a maldade. Não, eu acho melhor você ficar lavando as louças. Nossa. O que o bone é pior ainda, olha só. Uou, cuidado aí. Tenta não ser tão desastrado. Ou você vai quebrar alguma coisa. Aqui. Tenta ficar dentro desse... Prender o bone ali. Só isso. Tchau, tchau. Tadinho. Eu não quero ficar nesse circo. Ele simplesmente obedeceu. E o bone é o que eu mais tenho dó. Ele parece meio coitadinho. Ele parece um cachorro abandonado. Eu preciso comprar cola do bone. Tchau, amiguinhos. Tchau. Tchau. Ai. Então, como foi seu dia, Foxy? Foxy acabou o dia desse. E como você tá, Bonnie? Jesus Cristo. O pessoal tá sugado. O Fred tava certo. A Circus Baby só faz as coisas do jeito dela. Você tá certa. A gente precisa pedir desculpa pra ele. O Fred ficou nesse momento inteiro. Ah, colimpando. 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 Ah, tudo bem, gente. Eu peço desculpa. Eu não vi que a Circus era uma grande chefe. Uma grande líder. Melhor do que eu. E eu desculpa. Ah, eu vou chorar aqui. Fred, sem nenhuma desculpa. A gente que tinha que ter ouvido você. Desculpa pelo que a gente disse antes. Desculpa pelo que eu disse antes. Sem mais, pessoal. Eu perdoo vocês. E eu perdoo a mim mesmo. Agora vai ser a hora que eles vão clamar a vitória com ela. É isso. Não, não. Eles vão dar um pé na bunda dela. Não, mas uma coisa também que eu ia falar sobre a dublagem. É que hoje em dia, tipo, a gente consegue mais colocar as nossas vozes. Não. As nossas vozes dentro do espaço da fala. Então não fica, tipo, a gente falando e o boneco já parou. Ah, verdade. Ou ao contrário. A gente terminou de falar, o boneco já está. Então fica bem consistente. E fica bom. Por isso que eu acho que tá dando isso. Por isso que todo mundo gosta. Uhum. Vamos continuar? Ok. Olha quem chegou. Que bom, um café. Eu espero que vocês amem café de caramelo. Eu gosto de ter café de caramelo. Vamos conversar sério, tá? Nós vamos conversar uma cabeça, tipo, bem giradores. O que você tá falando? Os meus amiguinhos estão ótimos. Né? É, estão ótimos. Olha a carada. Você me deixou no círculo por três dias. Três dias o boneco ficou no círculo? Cortaram pedaços de fracos. Nossa, que mal... Isso é muita crueldade. Nossa, que mal... Porque ela é um pintinho. Ela é um frango, amor. Ela é uma galinha, um... Ela é uma pintinha, né? Chica é galinha. Chica significa menina em espanhol. É? É. Mas eu acho que no inglês não é galinha. Chica, chicken? Chicken. Então tá muito próximo. Mas chica em espanhol é outra coisa. Sim. Mas chica em inglês é o quê? Não, chica em inglês não existe. Chicken existe. Tá bom, ela é um chicken, então. Mas isso foi minha culpa. Mas, gente, eu tô tentando deixar tudo divertido aqui. Você acha que eles estão se divertindo? Não sei se você sabe, mas você tem que ver o que os outros pensam em parar de pensar tanto em você. Ela mandou a real pra ela, hein? Não foi do blog. Não foi do blog. Poderia ter chicken? Sim. Eu não esperava isso. Você tá bem, Circus Baby? Eu não consigo ter amigos por mais de dois dias. Mas também é chato de Circus. É, eu acho que o pessoal lá do outro mundo dela mandou embora. A gente gosta de você, Simi. Tudo ficou mais divertido com você aqui. Eu entendi o que ela falou isso. Ela tá certa. Todos gostam de você. Ficou divertido, né? Olha, talvez você tenha algumas ideias que são um pouco estranhas. Estranha. Mas a gente é um time. Você tem que pensar que a gente pode ser mais que isso. E mandou o Bonnie ficar no circo. Aham, ele fez a chica e cortar franhas. Vocês ainda querem ser meus amigos? Caraca. Quem quer ser do grupo? Ah, não faz sentido. Calma, gente. A propósito, por que a decoração do aniversário? Bonnie achou que era teu aniversário. Tá ligado, Bonnie. Ih, pronto. Bonnie disse que é o meu meu aniversário. Tudo o que era antes. Com algumas adições, é claro. Obrigado por fazer parte do time. Tô orgulhoso. C.B. Quer entrar pro fã clube? Eu tenho uma camiseta extra. Obrigado, Fá. Vou deixar. Esse vídeo eu não gosto desse vídeo. Eu acho que é só um amigo dela. Isso que eu fico de cara, né? Como que vai ser amigo dela? É porque eles estão com um menino, meu. Com licença. Esse é meu quarto. Não. Esse é o meu quarto. Ok, eu roubou o quarto dele ainda. Olha, dividiu o quarto. Ok. Que tal pedra, papel e tesoura? Só se for agora. Pedra, papel e tesoura. Ai, pedra. Pedra, papel e tesoura. De novo. Tá bom. Mais uma vez. Até amanhã, Lise. Pedra, papel e tesoura. Aham! Não, espera. Ainda é pedra. Eu vou dormir no sofá. Agora chegou a hora que a gente vai... Não, vamos dar uma nota pra esse vídeo? Vamos dar uma nota pra esse vídeo. Que nota você vai dar pra esse vídeo? Eu dou oito pra esse vídeo, porque eu acho que tinha vários momentos que a gente podia ter dublado e não dublamos. Pô, eu dou nove. Eu achei muito bom. Não, ele é muito bom, mas eu acho que, por exemplo, no choro da Circus Baby, sabe? Várias coisas poderiam ter sido dubladas, assim. E a gente não... Mas a qualidade do outro pra esse foi estrondoso de bom, né? Ficou muito bom. Foi bem diferente. Agora vamos finalizar esse vídeo com um muito legal, amor. Então, gente, a gente vai finalizar esse vídeo reagindo ao... O Blocks Squad! Então, gente, o vídeo do Blocks Squad que a gente escolheu foi o da Tartaruga. Taruga! Não foi o primeiro nem o último. Foi o meio, assim. A gente nem lembra muito bem também. A gente não lembra dessa animação, então vai ser legal. Vai ser bom. Eu não lembro o que é, mas vamos ver, amor? Vamos ver, vamos ver. E foi! Eu vejo uma montanha com pedra e terra, outra montanha com pedra e terra e montanha com pedra. Uau! A gente tem muita visão! Mas, Bah, Steve, nascemos nesse pedacinho de... Gente, só um comentário. Esse porco, na voz original, é um homem. É um homem, é verdade. Ele não fala... Não é uma mulher falando. Não. Mas se o Gudo blasse ele, o que eu ia fazer? Nada, né? E eu acho que ficou... Acho que combinou. E a Ju, na verdade, era pra fazer a galinha, porque galinha, galo, tá mais parecido para um feminino do que um porco. Não, mas o galo, no original, também é um homem. Também é um homem. Então, a Ju ia dublar o Steve, ou o galo, ou o saldeão. Não, mas combinou muito. Eu, na minha turnê, eu combinou, né? E o galo, eu vi que todo mundo gosta do galo. E pra quem não sabe, eu dublo o galo e eu dublo o Steve também. O canal é eu e você. Tipo, você tem noção. Às vezes deve estar pensando como é que faz a voz do galo, né? Na verdade, a voz do galo sai da minha garganta. Não, mas o Block Squad, no Block Squad, o galo é o personagem favorito de vocês. Vocês adoram o galo. É porque ele é mal-humorado, ele é engraçado. É. Vamos soltar no três? Um, dois, três. Aqui, meu. Espera um minuto. Eu vejo uma praia lá na frente. Galera, vamos se bronzear. Ai, gente, a vida na praia é uma maravilha. Pegar um bronzeado e deitadinho. Olha, ainda bem que eu passei meu protetorzinho solar. Isso é incrível. Água tem graça e todos os nossos amigos podem nadar. Coca-Cola. Coca-Cola. Esse é o Coca-Cola. No original, ele se chama Bambam. Tanto que no vídeo que a gente gravou do Block Squad e o Coca-Cola apareceu de novo, a gente falou Bambam porque a gente esqueceu o que era Coca-Cola que a gente ia dublar. E na minha cabeça era muito é o Bambam, é o Bambam. Mas a gente tinha falado que ele era Coca-Cola no outro episódio. E aí ficou desconecto nesse episódio. E daí o pessoal comentou, mas não era Coca-Cola. O que vocês estão falando, seus goitos? Mas enfim, aí o Coca-Cola lá, gente. E além disso, agora a gente pode se livrar daquele lago que o Steve construiu. Nossa! A Lhama vai morrer ali, cara. Será? Ai, meu Deus, Tartaruga! Mano, que escudo legal. E eu sou uma mulher só por uma nada. Tartaruga! E vocês estão arruinando nossa lua de mel. Não podemos ter um momento de paz. Ô, tu tem uns 80 anos. Tartarugas vivem o tempo. Agora, se dão licença, vou voltar com a minha mulher para a lua do mel. Parem de olhar! Timi, o que vocês acham aqui é uma casa? Fazer casa é chato. Aqui, frique com isso. Uh, fala peixinho. O Steve é tipo uma criança. Muito bom, time. Ô, tu não fez nada pra ajudar. Eu fiz. Não, agora vamos voltar lá e aproveitar a praia. Pô, cara, tu vai colocar o peixinho no baúzão, meu? Sim, aí não acontece nada com ele. Podemos fazer o que quiser que isso aqui vai estar totalmente seguro. Brilhante! Vamos embora. Aham. O peixinho vai ficar pra fazer uma festa. É. Às vezes eu gostaria de ser livre. Olha que atorinha do fulho aí. Olha, meu Deus. em um mundo que ainda eu não vi. Mas aqui é onde eu sou o meu pior. É isso. A vida de um mega baú. É o baú cantando, não é o peixe. É o peixe. É o que acontece com o baú quando ele fica sozinho, né? Essas paredes nunca apareceram tão frias. Aí ele fica sozinho. e eu estarei lá. Meu Deus, o baú tá andando. Olhem isso. As tartarugas tiveram bebezinhos. Bebe tartaruga. Olha, eu vou dar um canudo de presente. Oh, oh, oh. Aquela ali não tá conseguindo. Ele vai dar um canudo de presente. Tadinho, você ouviu? Você não ouviu ele falando? Vamos colocar de novo. A gente não ouviu que ele ia dar um canudo. Não pode dar canudo pro beijo. Tá andando. Ele não vai dar um canudo pra cada um dia de mal gosto. Olha isso. As tartarugas tiveram bebezinhos. Bebe tartaruga. Olha, eu vou dar um canudo de presente. Oh, oh. Aquela ali não tá conseguindo chegar na beira. Para com isso. Eu estou precisando de uma aguinha de hidratação. Ele não vai conseguir. Eu tenho a solução. Ai, meu Deus. Tenha cuidado, Steve. Se o peixinho cair do balde, ele vai morrer. Beijinho, você vai virar um avião. Meu Deus. Eu não estava. Assim foi. Funcionou. Agora vai lá e corre pro oceano, tartaruguinha. Ó. Na velocidade. Oh, Steve salvou o dia. Ai, gente, como eu amo o final. Fez a boa dele. Ele sempre faz essas coisas assim meio avoada, né? É, ele sempre faz coisa estranha, esse Steve. E também umas coisas meio malvadas, né? Vocês sabem. Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Esse foi o nosso especial de 300 mil inscritos. Olha só, mas já estamos 340 mil. E, pra quem não sabe, a gente vai fazer um especial de 100 mil inscritos. Júlio até hoje. Ia ser uma live, a gente jogando. Só que não saiu do papel. A gente pegou 200 mil inscritos, 300 mil inscritos. Mas, temos uma notícia muito boa pra dar pro pessoal, né amor? Dica pra gente, querendo. Ó, ó, se você ficou até aqui, tem uma notícia muito legal. Pra quem não sabe, a gente tem outro canal que é Buju TV. E a gente convida todo mundo que está assistindo porque lá a gente faz gameplay. Eu e a Ju. Isso, pessoal. Mais são gameplays que eles jogam no celular. Não é de Minecraft, nem desses jogos de PC, mas é só de jogos de celular. E é muito divertido, muito legal. E a gente posta vídeo lá todos os dias. Então, confere, né amor? É, e se você gostou de ver a gente, assim, corre lá porque lá só tem a gente aparecendo. E gente, a nossa outra novidade que a gente tem aqui é que a gente vai criar mais um canal, nosso terceiro canal. Só que esse canal vai ser de vlog, então pra vocês conhecerem um pouco mais a gente, então a gente vai mostrar o nosso dia, nossos passeios, tudo que a gente faz, a gente vai mostrar aqui pra vocês. E ele ainda não saiu do papel, mas ele vai assistir logo. Então... Ele vai estar aqui no primeiro link na descrição. Algum dia, né? porque não tem como colocar no link agora. E qual vai ser o nome dele? Que o nome a gente já sabe, amor. Aí vai ficar uma surpresa pra vocês. É verdade, então você vai conferir o primeiro link na descrição. Se não tiver, vai ter o canal TV. Você vai assistir o TV a gente jogando. Se não, vai ter o TV e o vlog, já pensou? E, gente, o nome do nosso canal vai ser Gojulife. Eu quase falei errado. Você vê que eu tô sabendo. Você tá falando de você das coisas, mas é Gojulife. Gojulife, que é Gojulvida, nossa vida, gente. E é o primeiro link aqui embaixo, né amor? É, vai ser o primeiro link aqui na descrição, então você já vai se inscrever no nosso novo canal, já vai se inscrever no GojulTV e vocês vão ficar mais pertinho da gente. É, já pensou que legal? Você vai ver a nossa vida aqui, onde a gente mora, o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente passeia, o que a gente faz, a gente só faz isso. Você é salvo do novo repórter. É, não, a gente faz outras coisas, entendeu? É, a gente tem uma vida, temos uma vida, temos uma vida, né? Temos uma vida. Mas é isso, gente. Beijo! Mua!